Anda de carrão, tem casa de praia, viaja de avião, toma vinho com a gata, cartão sem limite, estourado no Instagram. Ou pode ter quem goste, mas eu não sou fã. Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo, com meu jeito matuto. Sou taquibrejeiro, tem quem não goste, mas eu sou assim, moro no interior, sou matuto raiz, não troco meu interior. E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade, não troco meu interior. Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade, não troco meu interior. Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade, não troco meu interior. Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade. Eu sou matuto de verdade. Andar de carrão, tem casa de praia Viaja de avião, toma vinho com a gata Cartão sem limite, estourado no Instagram Ou pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto, sotaque brejeiro Ah, tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto raiz Não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior Todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Alô Tom! Tom, meu amigo Tom, Carapicuíba, essa foi feita pra você, meu velho, isso é Cláudio Carrão, os grandes clássicos da música brasileira, passam por aqui.